Olá pessoal, aqui ó, o bolo de mandioca saboroso. Ele é crocante por fora e cremoso por dentro. Vamos comigo, seguiu o passo a passo. Olá pessoal, hoje vamos fazer o bolo de mandioca, um bolo seco que vai ficar muito delicioso. Então vamos lá, para isso, vou precisar de 500 gramas de mandioca, mandioca crua, isso aqui pode ser ralado, batido no liquidificador, eu fiz no processador, mas pode ser ralado também. Vou precisar de leite de coco, 200 ml de leite de coco, uma xícara e um terço de açúcar, uma xícara sem um terço se divide em três dedos. Então, uma parte, então uma xícara e mais uma parte, dividido em três, que são um terço. E quatro colheres de sopa de margarina ou manteiga, eu estou colocando margarina, você é manteiga. Daí, ó, vou precisar de uma colher de sopa de pimenta para bolo e 100 gramas de coco ralado. Então, eu estou colocando aqui um coco ralado, ele tem açúcar, então tem adoçante, mas pode ser aquele que não vai, porque sem adoçante não muda nada. Então, vamos lá, aqui, ó, eu vou bater, já vou pôr aqui, ó, o leite de coco. E três ovos que eu esqueci, vandei na geladeira, então vou ter que pegar na geladeira, vocês me perdoem. Aí, fiz essa confusão aqui, vou pegar uns ovos lá, são três ovos. Achei os três ovos lá, que estão na geladeira, seu Didinho, está aqui, ó. Está aqui, vou colocar aqui também. Vou colocar o açúcar. As quatro colheres de margarina, vão estar tudo junto aqui, ó. Então, vamos dar uma batida aqui, um minutinho, para dar uma misturada. Então, vamos lá. Bom, enquanto eu vou preparando aqui, não esquece de entrar no meu canal lá. Se inscreva no meu canal lá, para eu poder estar postando as receitinhas. Arroba o canal do Jogo, seguindo o Jogo. Então, vamos lá, ó. Para vocês poderem seguir passo a passo. Aqui, ó, tem, ó, a mandioca. 500 gramas, só que eu vou deixar um pouquinho, uma surpresinha depois. Os seguintes vão ver. Aqui que eu vou deixar esse pouquinho aqui, ó. Isso aqui, ó, batendo, ó, o processador, então, como diz, pode ralar, abrir, para deixar esse pouquinho aqui separado. Daí, agora, isso aqui, ó, vou despejar ali, para a gente mexer. É um bolo simples, assim que eu vou fazer, vocês vão ver, porque é uma maravilha. Então, agora, mexer daqui, ó. Olha que maravilha. É um bolo muito rápido para fazer. Aqui eu vou colocar, como falava, são 10 gramas, mas eu vou deixar um pouquinho, que é outra surpresinha aí. Vou deixar um bolo muito rápido para fazer um pouquinho aqui, para separadinho aqui, mexer ele. Essa mandioca, não, processadora, não bate muito, não. Fica com os pedacinhos, isso aqui, fica legal, isso aqui. Agora, vou colocar o pimenta, uma tampinha, as gandete, na colher. Colocar, bem cheio, pimenta, para boa. Coloquei o pimenta, agora vou misturar bem o pimenta aqui. Dá uma boa, vou misturada. Agora, vamos para a forma. Vamos, já está untado aqui, ó. Vamos virar na forma, e levar para a forma. Uma leve espalhadinha aqui, ó. Acertar. Essa mandioca que eu deixei aqui, ó. Eu vou dar uma pingada por cima aqui. Isso aqui é opcional, talvez. Mas fica legal, você vai jogar por cima aqui. Bom, agora é só levar para o forno. Forno pré-aquecido, a 180 graus. Olha, vocês vão ver, que maravilha. Isso aqui, ó. Vocês vão ver. Vou lá para o forno, deixar mais ou menos uma horinha lá. Mas aqui, ó. A ciência é assim, ó. Se deixar, ele fica douradinho. Quando tiver douradinho, ele pode espetar com palitinho. Dá para ver. Se não estiver grudando palitinho, aqui está bom. Mas agora vai só levar em uma horinha. Então, vamos lá. Bom, deixei no forno lá, até dar uma douradinha. Cheirinho está muito bom. Então, agora, vou fazer um sorrinho aqui, ó. Vou fazer com palitinho. Agora eu vou furar com o garro. Fura ele bem, ó. Está até soltando. Está muito macio. Não é uma maravilha? Vocês nem imaginam por que eu estou furando, né? Lembra da sua frisinha? Então, ó. Está grudando aqui, ó. Ó, um pouquinho que eu deixei. Agora, vamos só ficar por cima. Mas esse aqui é opcional. Se não quiser pôr, não tem problema isso aqui. Se vocês não usarem a surpresa, isso vai durar. Porque fica bom. Esse pouquinho fica uma maravilha. E agora, para completar a surpresa, com leite condensado, ó. Colocando o seuzinho aqui por cima, ó. Esse furinho vai penetrar. Coloca ele enquanto o bolo está meio quente ainda. Ó. Isso aqui deixa um molhadinho. Premozinho. É opcional, mas se fizer, você não vai se arrepender, não. É bom demais. Ah, maravilha. Ah, maravilha. Isso aqui ele vai penetrando naquele furinho, ó. Umedece o bolo, enquanto está quente, assim, ó. Fica muito bom. Daqui a pouco, eu vou cortar as praçinhas um pouquinho, penetrar. Esse leite condensado aqui, um pouco. E eu venho cortar, para a gente ver como é que ficou. Mas, certeza que ficou bom. Se vocês estão gostando da receitinha, não esquece do meu canal lá. Se inscreva. Compartilhe com os amigos, familiares. Manda um joinha lá. Para eu postar a sua receitinha. Já já eu volto a cortar e provar para você. Agora que o cheirinho está muito bom. Não estou existindo. Então, eu vou cortar um pedacinho aqui. Então, só uma metadinha. Está cheirando, está cheirando. Ó, maravilha. Ele está meio quente ainda, tem que tirar com cuidado. Porque ele é colocante para fora, mas é cremoso por dentro. Vou tentar tirar aqui, sem quebrar ele. Ó, cremoso. Ó. Que maravilha, ó. Que fofinho. Ó o cheirinho. Nossa. Olha como que ele fica, ó. Derretendo. Fala sério. Muito saboroso, ó. Cremoso por dentro. Crocante. Por cima, por fora. É uma maravilha. Segue o passo a passo lá. Vocês vão adorar. Muito saboroso. E vamos até a próxima receitinha. 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 Tchau.